Alejandro, olha aqui os looks que eu trouxe pra me montar de drag sustentável. Sim, já quero ver. Olha esse daqui de couro. Couro é super sustentável, né? Ferdinando, o couro é da vaca. Mas é couro sintético esse aqui. O couro sintético não é sustentável, tem que ser um couro ecológico. Ah tá, couro ecológico não pode. Quer dizer, pode couro ecológico, sintético que não pode. Então tem a opção aqui de pele de chinchila, o que você acha? Pele pode? Pele tá liberada? Ferdinandito, Maricón, todas as lojas do mundo mais famosas proibiram o uso de pele de animal. Aham, então pele de chinchila também não pode, né? Então assim, mas eu não tô entendendo. Pra ser sustentável, não tem que ser orgânico, não tem que ser natural, rústico? Orgânico, sim. Animais, não. Ah, tá bom, então tá bom, vou mudar meu conceito, aceito isso daí. Mas eu pensei assim no plano B, eu tenho uma roupa lá no meu armário, toda com cristais de vidro, que quando bate a luz, fiado, é purpurina pra todo lado. Por purpurina também não se pode. Por purpurina não é sustentável, está bem? Porque vai para os oceanos, os peixes comem, passam mal. Pelo amor de Beyoncé, como é que eu vou fazer da minha vida sem purpurina, cara? Tá bem, eu quero mostrar para você as minhas opções de materiales. Gente, porque assim não dá. Por purpurina não pode nada forte. Ai, que lindo. Ai, tudo reciclable, tudo reciclable. Você tá louco, cara? Você pirou de vez? Eu não vou fazer a Maria do bairro, não, tá? Quinta Gay é luz, é brilho, não é isso daqui. Olha, agradecida, essas tampitas, dá para fazer um piquinito muito lindo. Olha só, eu não vou transformar lixo em glamour, tá? Me tira dessa. Está bem, está bem, então fique aí. Sem sua roupita, muito linda para La Quinta Sustentable. Cuidado aí no seu ombro, hein? O quê? Sua inveja caindo que nem caspa. Na hora de eu cansar Não perco, não perco o meu tempo para te escutar E se for para reclamar Não perco, não perco o meu tempo para te encontrar E se você terminar Não perco, não perco o meu tempo se me liga Se de repente quer voltar Não perco, não perco o meu tempo para te escutar Aqui, calma. Não abre os olhos. Aqui, vai, aí. Espera aí, calma. Aí. Fala logo, Maicon. O que que é? Calma, que é surpresa. Ai, que medo dessas surpresas. Ai, já sei. Você está pelado e passou chantilly no corpo. Não. A surpresa é boa, mas nem tanto, né? Fala logo. Um... Dois... Três... E... Tcharam! Pode abrir! Ué, meu armário está vazio? Surpresa! Surpresa! Onde é que você colocou minha roupa? Eu doei, chubiruba! Eu doei, chubiruba! Eu vi que você estava aí dedicada com essa coisa de doação, né? E eu, como um noivo, entre aspas, perfeito, resolvi me antecipar e doar logo tudo para te poupar o trabalho. Mas, ó, nem precisa agradecer, tá? Você doou as minhas roupas, Maicon! Qual é o problema, chubiruba? Você não já ia doar de qualquer jeito? Claro que não, seu idiota! Eu ia fazer um fake news, cara! Eu ia pegar um monte de pano de chão, uma coisa... Ele lançou o velho, ia encher um saco e ia falar, gente, estou aqui, ó, levando para a doação. Depois... Entendeu? Ninguém ia saber, cara. Que falta de absurdo, Jéssica! Só falta me dizer agora que o saco ia ser de plástico. Olha aqui, aonde que você foi doar essas paradas? Ah, naquele orfanato lá em Benfica. Porque também o seu tamanho só cabia em criança, né? Olha aqui, eu vou lá tentar resgatar as minhas roupas, cara. Se eu não conseguir, vai rolar um machicídio aqui nesse episódio hoje! Calma! Merda, cara! Não, mas a essa altura as crianças já devem ter alargado sua roupa! Deu tudo errado! Astutado! Astutado!